Música Olá, boa noite. Vejo que é destaque na edição do Jornal da Guará. Lidiane Leite, a prefeita ostentação, volta a administrar o município de Bom Jardim? Comércio e indústria reclamam de altas taxas tributárias e Estado acena o concusteio de salários para elevar índice de contratações com carteira assinada. Plenário vazio no Parlamento Municipal em mais um dia sem sessão. Veja ainda o alerta do TRE para evitar fraudes, como a do Caixa 2 nas eleições de outubro. E a tradição do Laborarte na disseminação da cultura maranhense pelos municípios do interior do Estado. No cenário de crise econômica, comércio e indústria reclamam da carga tributária pesada para alegar a não contratação de profissionais com carteira assinada aqui no Maranhão. Na balança de demissões e contratações, o mês de julho terminou com saldo positivo de 7 vagas aqui no Estado. E acredite, isso merece ser comemorado porque só 8 estados da federação conseguiram números assim positivos. Para reverter esse quadro e melhorar os indicadores, serem mais de 7 vagas as disponíveis, será lançado o programa Mais Emprego. A Fabiana está apenas 15 dias no novo emprego como auxiliar administrativo. E olha que ela ralou para estar aqui, viu? Um processo de adaptação, né? Comecei agora. Mas, graças a Deus, está indo tudo bem. É, a economia está tentando se recuperar. O emprego formal teve resultado positivo em 8 unidades da federação em junho. Entre elas, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Acre, Piauí, Amapá, Mato Grosso do Sul e Maranhão. Em contrapartida, segundo a Federação das Indústrias do Maranhão, o segundo trimestre de 2016 apresentou uma margem ruim de lucro operacional das indústrias do Estado, fechando abaixo do nível esperado, que é de 50 pontos. A falta de demanda, seguida pela elevada carga tributária, foram os problemas mais citados pelos empresários maranhenses no período. Mas, para tentar reverter esse quadro, o governo do Estado vai lançar, ainda esta semana, o programa Mais Emprego. O governo do Estado vai disponibilizar para cada empregado que for admitido no comércio, ou nas empresas de São Luís, né? É R$ 500,00 para compensar ou ajudar o empresário, nesse momento de crise, a manter o empregado e criar novos empregos também dentro do Estado do Maranhão, né? Segundo a presidente da Associação Comercial, a medida foi bem aceita pelos empresários. A gente deve estar recebendo isso com muito otimismo, né? Vamos estar colaborando, sim, na medida do possível, né? Dentro da estrutura de cada empresa que possa estar comportando um número maior de pessoas. E todos nós vamos estar contribuindo. Números do mercado financeiro desta terça-feira. O dólar não para de cair, a moeda fechou em R$ 3,14, baixa de 0,84%, queda também no valor do euro, que fechou em R$ 3,50, baixa de 0,62%, e a Bolsa de Valores fechou praticamente estável em relação a ontem, alta de 0,09%, negociada a 57.689 pontos. Lembra da Lidiane Leite, a prefeita ostentação? Acredite, ela está de volta e está de volta no cargo de prefeita, viu? Para quem não lembra, a Lidiane foi aquela que mostrava muito o que tinha nas redes sociais, enquanto o município e seus munícipes padeciam com descaso. Mas ela reassumiu o posto. E quem explica essa história direitinho para a gente é a repórter Elenava Cardoso. Lidiane Leite foi reempoçada ao cargo de prefeita nesta terça-feira. A cerimônia foi realizada na sede da Câmara Municipal da cidade de Bom Jardim, a 275 quilômetros da capital São Luís. Por telefone, a gestora municipal disse ter sido pega de surpresa com a notícia. Na verdade, para mim, foi uma surpresa, tendo em vista que quem entrou com essa ação foi a Câmara Municipal. Eu já recebi, já fui notificada na última sexta-feira para vir tomar posse, que seria no caso na segunda. Então, eu entrei com um pedido na Justiça Federal, pedindo a liberação para frequentar os órgãos públicos para poder tomar posse. A prefeita disse que a primeira medida a ser tomada após voltar aos trabalhos é regularizar o pagamento dos servidores do município. Lidiane, que responde a processo por desviar recursos da educação da Prefeitura de Bom Jardim e ficou conhecida em todo o mundo como prefeita ostentação, falou ainda sobre o título que ganhou depois de diversas postagens nas redes sociais, exibindo luxo e riqueza. Olha só, se eu tivesse realmente gastado dinheiro público, eu acho que eu não estaria livre, não estaria na minha cidade hoje, eu acho que eu continuaria presa. A volta de Lidiane Leite à frente da Administração Pública de Bom Jardim atende a uma decisão do juiz José Magno Linhares Moraes, da segunda vara de Justiça Federal no Maranhão, que revogou a medida cautelar que proibia Lidiane Leite de frequentar a sede da Prefeitura do município. O juiz José Magno Linhares, autor da decisão, não quis gravar a entrevista, mas, por meio de nota, disse Que não é verdade que o referido magistrado tenha determinado o retorno da ex-prefeita do município de Bom Jardim ao Poder Executivo. Foi a Câmara Municipal de Bom Jardim a responsável pela edição do decreto legislativo que revogou o decreto anterior que havia declarado a perda do cargo da ex-prefeita Lidiane Leite da Silva. É mentira que a decisão do magistrado seja uma liminar. A ex-prefeita já havia formulado pedidos anteriormente para ter acesso aos prédios da Prefeitura e das secretarias municipais. Bom, agora uma decisão do TJ, do Tribunal de Justiça, determinou o afastamento do cargo do prefeito do município de Humberto de Campos à denúncia de improbidade administrativa e quem tem as informações pra gente sobre isso é a repórter Aniele Pimentel. Oi, Aniele, muito boa noite pra você. Qual o motivo do afastamento? Boa noite, Pascual, e a todos. Desvio de recursos públicos. Segundo o Ministério Público, o prefeito Raimundo Nonato dos Santos teria destinado para suas próprias contas recursos públicos que seriam usados para a construção de uma quadra poliesportiva na cidade. A denúncia do Ministério Público é bem clara nesse sentido. Diz que a licitação é cheia de vícios insanáveis e que a permanência do prefeito no cargo representa riscos concretos à conclusão e julgamento, porque ele vai continuar lesando o patrimônio público. Por conta disso, o TJ decidiu então afastar o prefeito. A decisão foi do desembargador Guerreiro Júnior, que determinou ainda que as agências bancárias do município não aceitem mais a movimentação das contas do município por parte do agora prefeito afastado, Raimundo Nonato. Eu volto com você, Pascual, e até amanhã. Muito obrigado, Aniele. Boa noite para você. A morte do sargento da Polícia Militar, Anilson Carlos Santos, na última segunda-feira, após ele ter sido vítima de uma emboscada no município de Santa Luzia, foi um dos assuntos principais no plenário da Assembleia Legislativa na sessão desta terça-feira. O deputado Cabo Campos foi um dos que subiu ao plenário para pedir providências e investigação do caso. Na Câmara Municipal de São Luís, nesta terça-feira, praticamente não houve sessão. Todos os encaminhamentos foram adiados para a próxima sessão, que deve acontecer na quarta. Um dos requerimentos do vereador Josué Pinheiro cobra obras de pavimentação em trechos da área central de São Luís e nas pontes, que interligam a cidade histórica aos bairros. Ontem nós mostramos aqui no Jornal da Guará uma escola da Rede Pública Municipal, que tem sede no bairro do Parque Timbira, funcionando precariamente em salas improvisadas por conta do não pagamento do aluguel do prédio em que ela deveria funcionar. Hoje vamos mostrar uma outra escola. Olha só. A escola Luís Viana está em reforma. Trabalhadores entram e saem dessa escola, que está parada pelo menos dois meses, sem condições de funcionamento. Ela é uma das doze que está nessa situação e é também uma das doze prioritárias. O sindicato dos professores tentou acompanhar os serviços feitos na unidade, que era um acordo firmado entre a Prefeitura de São Luís e o sindicato, a verificação desses trabalhos. Acordo, no entanto, que não foi cumprido. Aliás, esse acordo permitiu o término da greve no mês de junho, mas a equipe dos professores não pôde entrar para acompanhar os serviços. Nessa escola, a Luís Viana, somente duas salas de aula estão funcionando. A seguir, o Tribunal Regional Eleitoral faz alerta para práticas irregulares durante as eleições e ainda a chegada de novos profissionais para atuar no programa Mais Médicos, aqui no Maranhão.